DJ Nielson Rebolando, rebolando, rebolando Vai, vem, vai, vem, vai Essa é nova do momento Emissi, vou que fez pra ela DJ solta logo o ponto Pras mulheres da favela Tá dançando, rebolando Sentando, vem a bujada Na posição sobe, desce Taca o bumbum na minha cara Vem mulher, se não para Taca o bumbum na minha cara Oi, vem mulher, se não para Tchá, tchucutum, tchá, tchucutum Vem mulher, se não para Taca o bumbum na minha cara Vem mulher, se não para Taca o bumbum, tchá, tchucutum Rebolando, 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 vai Rebolando, rebolando, rebolando E ela vem, rebolando, rebolando, rebolando Vai, vem, vai, vem, vai Rebolando, 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 vai Rebolando, rebolando, rebolando E ela vem, rebolando, rebolando, rebolando Ai, não vinha assim Mulheres Vem com esse bolo no aquecimento 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 Rebolando, 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 vai Rebolando, 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 vem Rebolando, rebolando, rebolando Vai, vem, vai, vem, vai com as costas Rebolando, 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 vai Rebolando, 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 vem Rebolando, rebolando, rebolando Vai, vem, vai, vem, vai Essa é nova do momento, emissi bom que fez pra ela DJ solta logo o ponto pras mulheres da favela Tá dançando, rebolando, sentando vem a busada Na posição sobe, desce e taca o bumbum na minha cara Vem mulher, se não para, taca o bumbum na minha cara Vem mulher, se não para, taca o bumbum na minha cara Vem mulher, se não para, taca o bumbum na minha cara Rebolando, revolando, revolando, vai Rebolando, revolando, revolando, vem Rebolando, revolando, revolando Vai, vem, vai, vem, vai Rebolando, revolando, revolando, vai Rebolando, revolando, revolando, minha novinha Rebolando, revolando, revolando, vai novinha sim Desce, 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 sobe, desce, vai Desce, 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 sobe, desce Desce, 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 sobe, desce Rola, canta até o chão Rola, canta até o chão Desce, 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 sobe, desce DJ Renilson